Salve nossa mãe Oxum! Oh mamãe Oxum, olha aí os filhos da senhora Oh mamãe Oxum, olha esta casa é da senhora Oh mamãe Oxum, oh mamãe Oxum, olha aí os filhos da senhora Oh mamãe Oxum, olha esta casa é da senhora Oh mamãe Oxum, oh mamãe Oxum Olha aí os filhos da senhora Oh mamãe Oxum, olha esta casa é da senhora Oh mamãe Oxum, salve o ponto Oh mamãe Oxum, olha esta casa é da senhora Oh mamãe Oxum